1,5 km, mais ou menos 1,2 km para terminar a serra, serra de Urbatuba, Urbatuba fechada, você sobe aqui em segunda ou terceira marcha, e vamos lá- se reza na noite. Você não conhece outra muaridade enquanto lá. Esse é o temporal porto, Segue pela diminuição. Pelecido octarina trick ou no fogo. Aaaããããããaãã. tá aparecendo aqui na tela aí galera, é o final da serra o ponto mais alto é oito quilômetros de serra o normal fez em 10, 12 quilômetros temporada chega a fazer em duas horas muito trânsito para tudo então aí queria mostrar pra vocês um abraço